O Jantar de 24 de Dezembro com a Família e em Minha Casa Audiolivro Humorístico Escrito por Jerônimo Lopes Soudevila Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Qualquer semelhança com eventos atuais, pessoas ou lugares, vivos ou não, reais ou fictícios, é mera coincidência e o produto de uma imaginação febril correu de forma febril por parte do autor. Para melhores resultados, use fones de ouvido, embora não seja estritamente necessário desfrutar do conteúdo. Hoje vou lhes contar sobre o típico jantar de 24 de Dezembro na véspera de Natal que aconteceu em Minha Casa no ano passado e prevejo que o jantar deste ano, por tradição, deverá ser muito semelhante. Deixe-me começar por apresentar os protagonistas deste importante evento. Meu pai Ele sempre trabalhou como professor e este ano ficou sem emprego porque o novo currículo introduzido pelo governo obrigou-o a assistir pessoalmente às aulas. E desde que conseguiu seu emprego, há muitos anos, ele tem sido tutor e conselheiro do bar da vizinhança. Ele decidiu que este emprego não era o que queria na vida e se demitiu. Razão pela qual agora está desempregado e sofre de estresse pós-traumático, segundo o médico da Previdência Social, que também é amigo, colega e um de Seus alunos mais destacados no bar do bairro, recentemente fechado. Em coluiu com os diretores das escolas e suas equipes psicopedagógicas, ele recomendou às mães das crianças que, para evitar déficit de atenção e hiperatividade, era necessário tomar um certo tipo de comprimido, cuja distribuição exclusiva, através de prescrições apócrifas, era de responsabilidade deste médico. Meu pai, como é costume todos os anos, está encarregado de fazer o jantar para todos. Eu nunca soube realmente se é porque ele realmente gosta da arte de cozinhar ou porque ele passa a noite inteira vangloriando-se de suas habilidades culinárias enquanto explica a todos e a cada um dos participantes do jantar os ingredientes, o lugar onde os comprou e como fez tudo isso, através de uma apresentação com slides, vídeos, mapas conceituais e até mesmo um exercício de feedback, que ele chama de exame de graduação, que deve ser aprovado com uma nota superior a 8 para poder comer. Até hoje, todos nós passamos no teste, não sem grande esforço, tanto individualmente quanto em equipe. Não quero imaginar o dia em que alguém fale no teste ou ouse dizer que o único cheiro perceptível no jantar é o de seu mau hálito, acompanhado de uma litose capaz de derrubar um cavalo. Quero dizer, um cavalo, um rebanho de cavalos, com um mero suspiro. Minha mãe Minha mãe, por sua vez, como é costume em datas tão importantes no calendário, coloca a mesa, que ela decora com uma toalha de mesa e os guardanapos correspondentes, com bordados elaborados e fios intrincados de lã fina que sua mãe, ou seja, Minha avó, fez com suas próprias mãos. Esta toalha de mesa tem grande valor sentimental para toda a família, pois todos reconhecemos tanto o trabalho árduo quanto os anos que a avó dedicou à sua confecção, tanto que a roupa de mesa se tornou uma. Parte insubstituível da tradição familiar Da mesma forma, como parte do protocolo de Natal, minha mãe passa horas decorando a mesa com a máxima delicadeza e detalhe, Arranjando a louça, os vidros e os melhores talheres que temos, que ela organiza e ajusta com precisão quase milimétrica. Meu avô Meu avô, do lado de sua mãe, é conhecido na família por ser um entusiasta da atmosfera natalina, e é por isso que desde outubro ele se dedica a decorar a árvore de Natal e o presépio, procurando novas peças, esferas, luzes e tantas miniaturas e figuras quanto ele pode encontrar nos mercados com seu cartão de crédito, que ele termina de pagar por 18 meses depois. Minha avó Minha avó, também do lado de sua mãe, é a mais feliz de todas nesta época do ano porque se dedica a criticar todos ao telefone, a fim de preparar o ambiente natalino. E pelo que pude observar, parece que este ano, A avó vem espalhando a notícia por três meses seguidos de que tem provas. Fotos e vídeos que mostram que há infidelidades conjugais na família e que no jantar de 24 de dezembro ela tem a clara intenção de dizer de quem se trata. Dizem na vizinhança de minha avó que ela perdeu ambas as orelhas, cortadas em uma briga de rua com facas de manteiga, como resultado de uma discussão com outra mulher sobre o número de homens que os ofenderam a ponto de chorar por causa de humilhações tão degradantes e insuportáveis, difíceis de suportar inconsciência por causa de sua grosseria, embora ambas as mulheres tenham chegado a reconhecer que eram dignas deles após a briga. Minha irmã Posso dizer que quando minha irmã completou 13 anos, ou 12 segundos boatos, e para comemorar sua quinta ou sexta gravidez segundo esses mesmos boatos, ela fez uma tatuagem em frente ao retrovisor de uma motocicleta estacionada em um estacionamento escuro em um shopping do bairro, com uma furadeira de segunda mão roubada, Santa Muerte na testa com o rosto de Bob e a esponja. Devido aos danos que minha irmã causou em seu rosto, ela exigiria uma ingestão massiva e regular de uma mistura de estrogênio e testosterona de origem animal por toda a vida, que consumia compulsivamente, de acordo com seus relatórios médicos que a classificam como maníaca bipolar e depressivo. Essa mistura de hormônios foi obtida no mercado negro através de um médico amigo do meu pai, que também enganava presidiários através de celulares onde cumpria a pena por extorsão telefônica, com o agravante de que seu público-alvo eram as crianças. Que veio ao consultório com suas mães em busca de comprimidos para aliviar a hiperatividade detectada pelos diretores e equipes psicopedagógicas de suas escolas? Minha irmã se casou há um ano, e na festa de casamento tomou a decisão de se mudar para a casa dos sogros com o marido, a mãe e os irmãos com seus respectivos companheiros e filhos, onde moram em uma casa com diferentes quartos separados uns dos outros por causa do tipo de grafite pintado nas paredes de cimento de cada quarto. Pois bem, no dia do seu casamento, segundo as palavras da minha irmã no seu brinde à união matrimonial, ela tinha o firme propósito de ser feliz e de querer gozar de liberdade, privacidade e independência pessoal, o que decidiu a observar como nos seus novos familiares enquanto alguns deles até colocaram tigelas de sopa nos bolsos. Outros tiraram um gole do porta-malas do carro e ofereceram aos transeuntes por um pequeno preço. A festa foi paga integralmente pela família da noiva. Após a decisão de minha irmã de se casar com seu atual marido, um colchão d'água vermelho brilhante em forma de coração agora está em seu quarto, onde ficava seu berço, ao lado de uma mesa de móvel em que ela se sentou. Ele encontra um computador com um código de barras e uma legenda que diz Bens materiais da Previdência Social Meu cunhado Meu cunhado ainda trabalha como motorista de transporte de crianças para os filhos dos trabalhadores de uma rede de supermercados, onde é muito famoso e conhecido por sua doença de Parkinson, dependência de ópio, anfetaminas e antidepressivos, que ele normalmente mistura com 90 provas de álcool puro antes de dirigir. Neste sentido, meu cunhado nunca teve nenhum acidente e é frequentemente recompensado como o trabalhador mais responsável de sua empresa, que opera sob esquemas de corrupção, em que a subsidiária nacional da empresa solicita autorizações das autoridades locais, em troca de garantir o voto nas eleições locais para todos os seus trabalhadores, a fim de ter mão livre na concessão de licenças para a construção de mais lojas no país através de subornos, o que lhes permite violar as leis. Existente sobre construção e uso do solo E apesar da evidência de centenas de pagamentos suspeitos que não deixaram espaço para qualquer dúvida sobre o assunto, uma empresa em que seus gerentes estão mais preocupados com o controle de danos, do que com a correção do problema. E eu, então, sou solteiro em uma cidade onde a única diversão para jovens e velhos é sair às ruas para procurar relacionamentos sem sentimento ou responsabilidade através de aplicativos telefônicos, onde se sabe que as fotos de perfil são falsas e enganadas. E como sou solteiro e todos os anos trago um novo sócio para minha casa, e este ano eu não tinha um, decidi trazer um amigo que conheci em uma festa organizada por um bar que estava fechando por falta de líquido devido às contas não pagas de seus clientes, e cujo rosto e nome eu não lembro. E é neste ponto, após uma breve introdução dos protagonistas de minha família, que começo a narração dos eventos que aconteceram no jantar. Desde que meu pai perdeu o emprego, há cerca de oito meses, meu pai adotou o hábito de ficar em casa e convidar seus amigos para assistir a jogos de futebol, eventos esportivos, que eles ainda podem desfrutar até hoje, pois além da eletricidade estar conectada à iluminação pública, ela também está conectada à internet dos vizinhos. E a noite do dia 24 não deveria ser exceção. Assim, por volta das três horas da tarde, seus amigos começaram a chegar em dribs enddrabs, que, em meio a risos e comentários acolhedores, ostensivamente fizeram questão de mostrar como cada um, como se fosse um precioso troféu, estava exibindo a posse de uma garrafa de licor como se fosse um troféu acabado de ganhar na final de uma competição esportiva, e depois tomar seu lugar na gigantesca poltrona que temos na sala, que já esteve no escritório da Previdência Social do amigo. Médico do meu pai, uma poltrona que pode acomodar confortavelmente até 15 pessoas. O ritual dos amigos sempre começou com cerveja, sacos de batatas e uma variedade de nozes. Uma vez terminado este primeiro ato, eles começariam um segundo, com o álcool do gosto de cada pessoa, primeiro com bebidas curtas, em copos quase vazios com gelo, e depois passando para copos quase cheios, bebidas mais longas, esporádicas no tempo, e sem nada contendo água. Foi justamente nesta parte do ciclo que todos se tornaram compadres vitalícios, onde todos se amaram muito e se apreciaram como melhores amigos. O passo seguinte consistia em beber tudo o que havia, não mais na mesa, mas na casa, sem consideração e compartilhando a garrafa diretamente sem nenhum copo. Até agora apenas os cacos de vidro eram deixados espalhados por toda a parte, onde, como era costume, um dos compados passaria da discussão acalorada aos golpes. O quarto ato consistiu em rastejar até o banheiro para fazer uma dança do ventre, urinar nas paredes, descer novamente enquanto escondia perda de equilíbrio, abraçar o corrimão, e pedir algo para comer. O quinto consistia em dormir no sofá todo amontoado. O sexto consistia em levantar tarde no dia seguinte e repetir os passos anteriores. Sendo hoje uma data tão especial, o ritual teve que ser alterado, pois cada um dos participantes do jantar teve que entregar antecipadamente um cardápio pessoal com suas preferências culinárias, a fim de avisar meu pai, que havia passado as três semanas anteriores ao evento procurando na cadeia de supermercados onde meu cunhado trabalha pelo melhor preço possível para cada uma das iguarias que eles queriam pedir para seus amigos. Explico que quando digo o melhor preço, é o preço que meu pai considera o mais justo, que não é outra coisa se não obter o que ele quer de graça. Assim, ele concordou previamente com seu amigo médico da Previdência Social em usar os filhos dos trabalhadores da cadeia da qual meu cunhado é o motorista designado, para encher as mochilas e bolsos das crianças com os ingredientes necessários para o jantar. Não sem antes concordar com os diretores e as equipes psicopedagógicas das escolas infantis em doar parte dos produtos comprados a associações de ajuda sem fins lucrativos em troca de faturas falsas, que seriam então entregues ao gerente de compras da cadeia de supermercados, que justificaria uma despesa maior do que a habitual e da qual ele embolsaria o valor total da suposta compra. Até agora tudo estava indo conforme o planejado, mas os planos, como datas com mulheres bonitas, são imprevisíveis, por isso não demorou muito para que o primeiro imprevisto ocorresse, pois a mesa na sala estava ocupada pela louça que minha mãe havia trabalhado tanto para montar e que, além disso, meu avô teve a ideia daquele dia de levantar cedo com a ideia de mover a árvore de Natal e o presépio com todos os seus membros e figuras para colocá-los em frente à televisão. Entre os amigos de meu pai, aquele que se destacou por sua personalidade especial foi aquele que todos chamavam de pequena árvore de Natal, pois havia rumores de que ele tinha os tomates como ornamentos. A árvore de Natal toda vez que ele bebia, e bebia mais do que o peixe no rio, seu rosto ficava mal-humorado, e ele tendia a comer com a boca aberta, mostrando que tinha mais fome do que o cão de um cego, enquanto ele fazia estranhas carícias com movimentos que às vezes pareciam involuntários por causa da velocidade com que os fazia, acompanhados de convulsões nos lábios, que tremem como geleias quando são sacudidas. Este homem estava confinado a uma cadeira de rodas, com oxigênio e usando um catéter permanente, o que não o impediu de se gabar de ser sempre o primeiro a bater nos outros sem aviso prévio. Era um homem grande, volumoso, de rosto moreno, rosto que parecia querer sair do próprio rosto, bojudo, com bochechas que chegavam quase aos ombros, as linhas que deslizavam naquele rosto pareciam desenhar sucos profundos. Puxado por um arado de trator em terrenos acidentados, a pele era muito avermelhada, como ferro enferrujado. Os olhos pareciam enterrados em duas cavernas surpreendentemente grandes, como bandejas de restaurante. O senhor A árvore de Natal, como mencionei anteriormente, tinha um catéter preso ao encosto da cadeira e uma garrafa de oxigênio com uma máscara acoplada, embora deva esclarecer que o caroço em seu rosto não era devido à máscara de plástico. Assim, a árvore de Natal humana, quando notou uma árvore de Natal de Pinheiro na frente da TV, sem dizer nada a ninguém, e provando que era sempre o primeiro a atacar sem avisar, diretamente, e sem dizer uma palavra agarrou a árvore de Natal de Pinho que meu avô decorava via três meses para arremessá-lo com extrema violência contra a mesa posta para o jantar, que minha mãe também vinha colocando com extrema precisão para quebrar todas as louças e vidros que encontrasse em seu caminho com um único golpe. Os amigos do meu pai, vendo tamanha demonstração de força e habilidade junto à árvore de Natal, imediatamente pularam do sofá onde estavam sentados em silêncio para se abraçarem, efusivamente e aplaudirem como se fosse um pênalti perdido pelo time adversário e no último minuto, e isso significou a vitória para o time de sua escolha. Na verdade, um dos amigos do meu pai gritou tão alto que quebrou os pulsos e os dois braços em três lugares diferentes e teve que ser levado às pressas para o hospital. Obviamente, se o ato anterior foi como um pênalti perdido pelo time adversário, a vitória e a contorção do amigo de braços quebrados deu a entender que o pênalti marcado no último minuto foi a favor e no burburinho, sabe-se lá onde, mas uma das garrafas de licor, que foi adulterada, cortesia do amigo médico previdenciário de meu pai, caiu sobre a toalha da mesa, de onde começou a sair fumaça, ao mesmo tempo em que pegou fogo, produto do ácido contido no líquido derramado pelo já. Citado licor apócrifo. A fumaça foi ficando cada vez mais densa, de modo que a árvore de Natal, que no esforço de armar a árvore de Natal havia perdido a máscara de oxigênio, na tentativa de respirar, aumentou tanto o nariz já largo que cabiam meus dois punhos cerrados, firmemente em cada narina. Meu avô, que parecia muito furioso, aproveitou a situação para introduzir todos os pastores e animais que compunham a manjedoura, que juntos somavam mais de duzentos, nos buracos deixados expostos pela árvore de Natal. Diante de tal situação, minha mãe começou a gritar, o que ela fez muito bem, mas minha avó, vendo como sua toalha de mesa, feita com as próprias mãos quando ela era pequena, foi consumida no fogo, num acesso de raiva reprimida, ela agarrou a sonda que pendia do fígado da árvore de Natal, para furiosamente cortá-la com um facão que encontrou nas costas da cadeira de rodas. Então ele bebeu todo o conteúdo de um só gole, deixando com este ato uma mensagem subliminar de paz e amor, que... Ele foi imediatamente captado pelos exultantes amigos de meu pai, que instantaneamente, como crianças bem comportadas, sentaram-se no sofá para começar a falar de maneira calma e sem pressa. Foi nesse momento de aparente paz que apareceu o amigo que pretendia apresentar a família como minha companheira, e que me encontrei em uma festa organizada por um bar que fechou por falta de liquidez diante das contas não pagas por seus clientes, e dos quais, até hoje, embora me lembre do seu rosto, ainda não me lembro do seu nome. Era uma mulher aparentemente jovem que tinha uma borbulha no rosto do tamanho de um abacate cortado ao meio, de tal forma que a coisa parecia ter vida própria, pois mostrava sinais vitais através de uma série de palpitações que davam a impressão de que queria sair de seu próprio rosto. Uma mulher vestida com um único pedaço de lingerie fina, em couro preto, com botas do mesmo material até os joelhos, com um decote que parecia ter mais frente que a Guerra Fria e que, assim que entrou e viu os amigos do meu pai bebendo como animais sem descanso, sem sequer ter tempo de respirar entre uma bebida e outra, tomou a firme decisão de se exibir com uma dança que mais que exótica, parecia ser um ritual típico de uma tribo para afastar os maus espíritos, sem sequer tomar tempo. Para respirar entre uma bebida e outra, tomou a firme decisão de se exibir com uma dança que mais do que exótica parecia ser um ritual típico de uma tribo para afastar os maus espíritos, mas que imediatamente chamou a atenção dos bebedores no sofá. Bebedores que, além de observar atentamente a dançarina improvisada, não pararam de beber, apresentando assim, às vezes, espaços de distração, que a mulher vestida com uma única peça de lingerie fina em couro preto patenteado apertado, aproveitou para tirar de cada um deles o pouco que tinham na carteira, o que somava uma quantidade respeitável, com a esperança bem fundamentada de que no dia seguinte nenhum deles se lembraria do que aconteceu, como de fato aconteceu. As horas passaram e, quando a noite começou a cair, minha irmã e meu cunhado apareceram em minha casa. Quando minha irmã viu a mulher vestida com um único pedaço de lingerie fina de couro preto, num ataque de ciúmes, ela tirou cuidadosamente o dinheiro com que contava de suas mãos, ao mesmo tempo, num movimento rápido, conseguiu se virar para enterrar seu joelho no peito da mulher sem uma palavra, e como resultado de um impacto tão atroz. A mulher com as botas de couro preto e a clivagem alta girou três vezes e pulou quatro vezes e meia para trás num espaço de dez metros em menos de dez segundos para cair a seus pés com os braços estendidos em forma de arco. Este desrespeito irritou ainda mais minha irmã, que nada pôde fazer porque meu cunhado trouxe uma fonte que tinha no centro a figura de um menino gorducho que parecia estar urinando, e cujo fluxo de líquido meu cunhado tinha arranjado para ser o uísque de 24 anos. Cortesia das comissões que o comprador principal da cadeia de supermercados lhe havia dado para transportar os filhos dos funcionários com os bolsos cheios dos ingredientes que meu pai havia pedido para o jantar daquela noite. Era uma fonte que, para meu pai e seus amigos, aparecia diante de seus olhos como um oásis no deserto no qual mergulhar no que parecia ser um estado de alucinação mística. Inundado pela grande alegria que a fonte trazida pelo meu cunhado despertou na árvore de Natal, depois de dar um impulso energético no qual ele transferiu todas as suas forças através de seus braços musculosos para os arcos metálicos de sua cadeira de rodas, e por meio de um movimento repentino mais preciso. A árvore de Natal se dirigiu para a fonte com velocidade e potência tão extraordinárias que ele nem teve tempo de percebê-la, ele nem sequer teve tempo de perceber, com uma curva de cerca de 10 centímetros ao redor da fonte da qual o cobiçado líquido do prazer jorrava incessantemente, o que, como consequência imediata, fez com que ele mergulhasse com tanta violência que caiu primeiro na única borda possível do anjinho onde estava embutido. Lembro-me bem que minha avó, embora muito zangada com as ações anteriores da árvore de Natal contra sua toalha de mesa feita à mão quando era jovem, ao testemunhar esta visão desastrosa foi a primeira a exclamar de susto. Meu Deus, aquele homem está se afogando. Algo deve ser feito. Observe-o chutando com mais e mais força enquanto balança a cabeça de um lado para o outro, tentando sem sucesso, mesmo com os braços e as mãos nas coxas do gorducho, colocar a cabeça entre as pernas, e tudo isso em vão. A qual um dos amigos de meu pai foi rápido em responder imediatamente? Ainda bem que compramos o bug com uma roda de reserva nas costas, porque uma delas é inútil depois do golpe. Ao que meu pai, a título de alusão, respondeu com a mesma rapidez. Isso é falso. A cadeira foi uma doação feita por um dos políticos subornados pela rede de supermercados onde trabalhava a pessoa que trouxe a fonte, que se apresentou nas eleições municipais e que a presenteou com a árvore de Natal. Com o objetivo de poder demonstrar em um evento público na praça do bairro, como um ato de solidariedade, argumentando que a cadeira de rodas simbolizava que os impostos tinham que ser investidos em infraestrutura para trens de alta velocidade. E em troca da doação da cadeira, ele só pediu àqueles de nós que participavam do evento político que distribuíssem cartões eletrônicos para que os vizinhos pudessem comprar da cadeia de supermercados onde trabalha a pessoa que trouxe a fonte, e assim garantir que toda a comunidade votaria nele em três sessões eleitorais diferentes no mesmo distrito eleitoral, usando como isca a possibilidade de comprar bilhetes para a rifa de um avião com aquele cartão eletrônico. Enquanto esta conversa continuava, os gritos de arbolito de navidade se tornaram cada vez mais altos, e com um clamor que era verdadeiramente capaz de rasgar a alma, pois denotavam a enorme dor a qual o arbolito de navidade estava sujeito. Por esta razão, foi escolhida uma manobra de grupo para que metade dos presentes agarrasse uma perna da árvore de natal, e a outra metade a outra, e assim, desta forma, se uniram com todas as suas forças para tentar desbloquear a vítima, o que acabou sendo inútil, já que a árvore de natal continuou a manter sua cabeça completamente embutida na perna do menino gorducho, que também continuava chutando e movendo seus braços com maior força do que antes. A má sorte parecia estar pairando sobre essa situação como se todas as estrelas do universo, sob as premissas da lei da atração, tivessem conspirado para que assim fosse, até que meu avô, que também tinha contas a ajustar com arbolito de navidade, sugeriu que pegássemos uma corda através do terraço, do quinto andar onde moramos. Para depois amarrá-la firmemente às pernas do arbolito e passar a outra ponta da corda para o exterior, onde meu avô tinha seu caminhão estacionado e assim, ligá-la ao guarda-lamas. Meu avô pulou para cima e para baixo das escadas e imediatamente ligou o motor da van, colocou-o em marcha atrás e puxou a corda amarrada às pernas do arbolito. A van começou a rugir para puxar a corda até sua resistência máxima, enquanto as rodas dianteiras deslizavam sobre o asfalto devido ao peso da árvore de Natal, que fazia a parte traseira do veículo mover-se de um lado para o outro. Finalmente, após algumas acelerações, o arbolito finalmente saiu do carro e foi projetado na parede oposta da sala, bateu no chão, ricocheteou e foi arrastado pelos cinco lances de escada até a van, onde bateu com sua extremidade dianteira na barra do eixo dianteiro, resultando na marca do símbolo de pai circundante da van alemã do meu avô sendo gravada para sempre. Assim, e depois de brindar a todos por tal façanha, meu pai sentou todos do exame sobre o jantar, então todos brindaram novamente, razão pela qual minha irmã, no calor dos copos, fez um brinde porque naquele momento ela decidiu voltar a viver em nossa casa com seus sogros, com seu marido, sua mãe e seus irmãos com seus respectivos parceiros e seus filhos. E entre brindes e brindes a noite passou por nós. Se você gostou da narração, por favor, me dê um gostinho, assine e visite meu canal onde você pode encontrar uma grande variedade de conteúdos e onde eu farei o upload de audiolivros mais curtos e bem-humorados.